Hum, isso deveria estar pendurado bem aqui. Ah, ah, vamos virá-lo. Gosto quando tudo está em ordem. Ah, finalmente não tem ninguém pra me incomodar. Posso descansar um pouco. Ah, aham, Susan, aí está você! Por que você parece tão entediada? Haha, dê uma olhada em mim. O que você acha dessa roupa? Encontrei no baú da sua avó. Sabe, eu poderia pegar algo assim pra você também. Eu dispenso. Escolha outra modelo para suas ideias de transformações. Essa é uma ótima ideia. Estou tão pronto pra isso. Oh, Merlin, perdi a minha varinha. Mas tudo bem, a internet deve resolver esse problema. Mas o que devo escrever? Estamos procurando uma modelo para uma transformação radical. Se você está pronta para mudar sua vida, ligue para o CMA-SU. Hã? Que som é esse? Oh, deve ser a nossa primeira candidata. Estou indo. Tão rápido? O que foi, Sue? Rompi com meu namorado e quero mudar meu estilo totalmente. Me ajudem. Não se preocupe. Faremos de você uma verdadeira beleza. Não é mesmo, Sue? Não podemos deixá-la sozinha. Não temos escolha depois de sua postagem na internet. Sabia que podia contar com você, Sue. Então primeiro vamos dar uma olhada em nossas ferramentas para a transformação. O quê? Por que tudo sumiu daqui? Ok, preciso fazer uma ligação. Quanto tempo falta? O que está acontecendo lá? Você poderia se apressar? Não? Ok. Agora o telefone está tocando. Olá? Sam! Estamos fazendo uma transformação, mas não temos mais produtos de beleza. Não se preocupe. Vou levar tudo para você em breve. Tudo bem. Abram alas, pessoal. Me perdoem. Só preciso perguntar uma coisa. Ei, esse slime está furando a fila. Todas nós precisamos apenas perguntar algo. Vou levar tudo isso. Embrure para mim. Ou nós também poderíamos usar isso. Estão levando tudo. Quanto devo? Sinto muito, pessoal. E obrigado. Temos uma emergência de beleza. Uma boneca desconsolada que terminou o namoro. Oh, coitada. Sim, ela deve ter ficado arrasada. Extremamente chateada. Bem, sim. Basta entrar na fila, como todas nós fazemos. Amigos? E quanta empatia. Oh, quase vão as compras de produtos de beleza, não é? Onde você está, Sam? O relógio está correndo. Ufa! Acho que despistei elas. Finalmente, Sam. Sinto muito, Sue. Foi horrível. Oh, você estava naquela loja? Eles são tão malvados lá. Sim, você tem toda razão. Uau! Uh, isso está pesado. O que será que tem lá dentro? Então abra depressa, Sue. Tenha um pouco de paciência, Sammy. Já estou cuidando disso. Uau! Tantos saquinhos. Ha! Parece que temos algumas unhas aqui. Mas nossa boneca não precisa delas. Preparei isso pra você. Achei que você poderia gostar. Oh, você é mesmo uma gracinha. Ok, vamos começar. Que estojo de beleza lindo. Adorei a cor. E eu realmente não vejo a hora de dar uma olhada mais de perto em tudo. O que temos aqui? Oh, diz que é um kit para espinhas. Que interessante. Precisamos muito disso. Vou abrir com cuidado. Assim. Muito bem. Aqui vou eu. Ah, muito interessante. Ah, eu sei pra que serve. Estas são algumas ferramentas especiais pra eliminar as espinhas. Vamos nessa. Oh, alerta de spoiler. Não parece bonito. Desculpe, eu sei. Aguente um pouco mais, está bem? Dessa vez vou fazer a moda antiga. Que nojo! Esse não é o procedimento mais agradável. É isso aí. Só precisamos remover as marcas de acne do seu rosto. Agora, preciso limpar a sua pele. Mas onde estão os lenços umedecidos? Hum, não há nada aqui. E aqui? Sammy, onde estão os lenços umedecidos? Esqueci de entregar eles pra você. Eu tive que lutar por isso naquela loja. Obrigada, oh bravo cavaleiro. Por mim e por nossa boneca que logo ficará linda. Então, você já quer usar isso? Ainda não, Sammy. Ah, mas Sue, por favor. Fiz isso especialmente pra você. Pelo menos dê uma olhada. Ok, vou abrir esse saquinho. Mas isso não significa que eu queira uma transformação. Uau! Veja essas unhas. É inacreditável. Elas são lindas, mas são tão longas. São muito confortáveis para coçar as costas. Eu gostaria de ter unhas iguais. Sabe, eu posso fazer isso acontecer. As unhas são tão confortáveis. O ajuste é perfeito. Posso até jogar videogames com facilidade. O que ele disse? Aham. Sério? E o que aconteceu depois? Eu te bidava. Isso é outra gente. Gosto de saber que vocês estão se divertindo. Mas quando começa a minha transformação? Desculpe, nos deixamos levar. Vamos começar agora mesmo. Em primeiro lugar, vamos cuidar das sobrancelhas com essa cera especial. Você precisa ter cuidado pra não remover pelos demais, sabia? Sim, eu sei disso. Ai! Desculpe, eu sei que está doendo. Agora você tem um formato de sobrancelha perfeito. Eu também gostaria de ter esse formato. Basta dizer sim para uma transformação. Ainda estou pensando, Semi. Vamos passar para a maquiagem propriamente dita. Vamos começar com a base pra deixar a pele uniforme. Vai ser muito divertido. Essa esponja é muito prática. Você pode até mesmo firmar na mão. Assim. Vamos criar uma camada de base perfeita com efeito esfumaçado. Não dormiu o suficiente, não é? Eu também. Mas não se preocupe. O corretivo resolverá o problema. Certo. Isso esconderá a falta de sono. Vamos aplicar aqui sob os olhos. Agora vamos esfumaçar isso também. Su, como está indo? Oh, esse pincel é perfeito para o blush. Por falar nisso, temos um bronzer aqui. Então, vamos fazer alguns contornos agora. Vou destacar as maçãs do rosto. A textura é simplesmente perfeita. Ei, onde está a paleta facial com iluminador e o blush? Eu adoro iluminadores brilhantes. Devolva isso pra mim. Ei, ainda não terminei. Acrescento um pouco de blush pra que ela pareça feliz e descansada. E isso fará com que ela brilhe como um diamante. Essa paleta de sombras é muito legal. Eu a adoro. Qual cor devo escolher? Rosa, é claro. O que mais você poderia dizer? O que você queria de mim, Su? Eu sei tudo sobre o rosa. Misturei os tons pra deixar a cor ainda mais brilhante. Não devemos nos esquecer do delineador de olhos preto pra completar o visual. Semi, preciso do rímel. Oh, obrigada. Esse é o meu tipo de pincel favorito. Ele está funcionando. Eu testei como você pode ver. Su, dê uma olhada nisso. Testei o brilho labial. Na verdade, ele fica bem em você. É uma ótima escolha, Semi. Essa cor combina perfeitamente com ela. Perfeito. Sim, parece incrível. Uau, você está uma beleza. Obrigada. Ficou muito lisonjeada. Agora, vamos cuidar do penteado. Ele finalizará a nossa transformação. Então, que tipo de penteado é esse? Uau, esses rabos de cavalo estão lindos. Uau, eu sempre sonhei com um cabelo assim. Será que isso é adequado pra mim? Você está esplêndido. Mas esse cabelo de papel é pra nossa namorada de papel. Ficou muito legal nela. Su, veja. Encontrei um saquinho especial. Oh, tudo bem. Temos um morango e um tipo de saquinho cego. O que será que é? Vamos dar uma olhada agora. Ah, o morango é um tipo raro. Finalmente. Minha coleção está completa. Isso é exatamente o que estava faltando. Posso ficar com ele? Claro que sim. Uau, não posso acreditar. Obrigada, Sam e Sue. Vocês foram incríveis. Não preciso agradecer. Su, trabalhamos muito hoje. Isso foi muito inspirador. Sim. Você sabe o que mais podemos fazer? O quê? Do que você está falando? Vamos fazer um desfile de moda. Ou vamos. Vou ser a primeira. Volto já. Por quanto tempo mais? Me dê apenas um segundo. Aqui estou eu. Gosto muito dessa roupa, mas acho que ela é muito brilhante para o dia a dia. O que você acha? Você está ótima. Está muito na moda agora. Eu dei oito de dez. Sem perguntas. Ótimo. Preciso me trocar agora. Eu me pergunto o que virá a seguir. Isso é realmente confortável. Mas acho que não posso sair assim. Ou será que posso? Você não precisa sair de casa. É a alta moda do home. E é móvel de dez. Vamos fazer um... Uma demonstração bônus, por favor. Vamos lá, Azul. Tenho certeza de que você tem mais alguma coisa. Ah, muito bem. Tive uma ideia. Esse tipo de aparência é simples. O que você acha? Essa é a melhor. Dez de dez. Mas essa é a minha roupa normal. Sempre me visto assim. Isso combina com você. Você está perfeita. Se você diz, amigos, nos deem um polegar pra cima e não deixem de se inscrever. Tchau, tchau. Vejo vocês em breve em nossos próximos vídeos. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Ah!